Olá pessoal, vamos continuar a nossa pintura. Gente, eu já pintei aqui a canequinha, usei os mesmos tons que usei aqui no bule, só que eu deixei ela mais clara. Aqui, por dentro dela, eu usei mafim, um pouquinho de preto e sépia, depois passei um pouquinho do branco aí também. Não defini muito brilho, nem ela bem, ó, vê que ela tá um pouquinho mais apagada do que o bule, por conta que ela não é o tema principal, né, ela é só um complemento aí. Vamos pintar agora o pratinho, e aí eu peguei o cinza chumbo, preto, ó, eu tô usando até as tintas aqui na tampinha mesmo, porque ele é tão pequeno, eu já quero pintar ele rapidinho. E aí, a gente pode começar aqui, ó, com cinza chumbo. Tudo que tá embaixo da transparência, tem que fazer primeiro, né? Eu até perdi um pouco o risco aí fazendo o fundo, tem que ter cuidado pra não perder o risco. Depois eu embasiei aí, desenhei ele com a tinta clara aí, ó, eu acho que foi o areia, foi o mafim. E aí, acendi aí, ó, pra mim não me perder. Ó, nos cantinhos a gente vai usar preto, pega bem pouquinho preto, eu acabei pegando bastante. O preto, ele é muito forte, né? Vou pintar aqui, ó, logo os cantinhos. Um pouquinho do preto. Esse pincel que eu tô usando é bem antigo. O aqui é o amarelo pêssego. Deixa eu conferir se eu peguei foi o amarelo pêssego mesmo. Isso. Pode ser o amarelo pele. Ó, eu vou entrar até aqui um pouquinho no mafim. Pra faquinha eu usei um pouquinho do azul caribe, deixa eu colocar aqui também um pouquinho do azul caribe. Ó. Acho que eu coloquei muito cinza desse lado. Onde? Onde? Aqui, ali. Aqui. Aqui. Ficou legal, né? Pouquinho do cinza chumbo. Gente, deixa os seus comentários aí, pra me saber se vocês estão gostando. Ó, o branco a gente pode deixar pro final, mas já acabei já pegando um pouco, então eu vou colocar aqui, ó. Nessa bordinha. Pouquinho do preto. Poderia ser até um pouquinho do sépia aqui. Pronto, agora eu vou fazer os acabamentos com o branco. Ó, aqui eu vou esfumar um pouco. E esse aqui bateu uns reflexos. Esse prato ele é pequeno, não dá nem pra fazer muito detalhe. Aqui poderia ser até com marfim, depois só colocar o brilho com o branco. Pronto, eu não vou detalhar muito, não. Vou fazer o queijo agora. Pessoal, pro queijo a gente vai preencher com marfim. Ó, vou começar por essa parte aqui de dentro. Ela é um pouquinho mais clara, né? Por dentro. Ela é legal até um pincelzinho um pouco menor. Um pouquinho do sépia, vou tirar o excesso. Só pra gente fazer uma sombra aqui, ó. E aí, puxei ela um pouco pro marfim, pra não ficar muito marcado aí. Eu acho bonito também, é uma sombra bem marcada. Mas nós não estamos trabalhando assim, com essa sombra bem marcada nessa pintura, então... Deixar mais suave, né, aqui. Pincelzinho menor pra esses cantinhos ajuda. Pincelzinho tá seco, bom hidratar um pouco. Vou preencher ele com cinza. Mas acho que eu já vou vir preenchendo. Pode preencher ele totalmente, né, o queijo. Mas eu já vou vir trabalhando com outras cores aqui junto, ó. Esse aqui é o amarelo pêssego. Vou acompanhar aqui pra mim não perder o risco. E aí, posso vir preenchendo com o marfim. Poderia ter colocado a tinta num pratinho. Vou pegar um pouquinho do amarelo canário também, pra deixar ele mais amarelado. Ó, com o marfim a gente vai fazendo os detalhes. O amarelo canário já ajuda a preencher. Ó, como ele é redondo, aqui pega um pouquinho da sombra também. E aí, a gente fazendo aqui mais claro, ele dá mais essa impressão que tá redonda. Ó, peguei um pouquinho do sépia aqui também. E amarelo pêssego. E aí, a gente vai continuar aqui com o marfim. Vou ter que cobrir essa manchinha aqui, né, que eu acabei borrando aí. Quero deixar essa parte aqui num vídeo só. Vocês acompanham o risco certinho. O suporte que eu tenho, ele é improvisado, ele fica bem na minha frente, às vezes eu acabo perdendo o risco. Se eu não colocar ele assim, aí não vejo... Pô, não dá pra vocês verem, minha mão acaba ficando na frente. E eu gosto de pintar com a mão mais em pé. Acaba colocando bastante ela na frente. Ô, Esté, faz barulho não, filho, aí? Estou encerrando. Vocês têm um ajudante igual eu? Nossa, Esté, dá trabalho. Faz muito barulho. E agora, ela tá de férias. Mas eu quero continuar com as pinturas aqui. Ó, vou colocar um pouquinho aqui dentro também, do sépia. Eu ia falar que ia colocar amarelo canário. Coloquei nada aí amarelo ainda, né? Isso aqui é só pra deixar ele mais manchadinho. Nossa, é muito ruim pegar a tinta na tampinha. Aí, eu já fiz tanta pintura assim, agora eu acostumei num pratinho. Tem que tá toda hora pegando mais um pouco da tinta, colocando na tampinha. Ó, pelo risco que eu tava vendo aqui ainda agora, eu achei que ele tava muito grosso aqui. Ele tem que ter a mesma espessura, né? A gente vai acertando na hora da pintura. Ó, eu quero entrar um pouco aqui nesse tom mais escuro. Pode deixar ele até um pouquinho manchado, esse queijo. Não precisa esfumar bem aí os tons. Ô, mãe. Oi. Mãe, eu fiz assim, ó. É pra você ficar quieta. Ela é muito chata. Mãe, tá gravando um vídeo, fica caladinha? Só um pouquinho, depois você conversa bastante aí. Quero clarear ele aqui mais um pouquinho. Mas vou deixar meio manchadinho. Um pouquinho mais de um marfim. Cada pintura a gente faz diferente, que eu acho que o outro que eu pintei... Fazer uns tons bem diferentes. Fazer uns tons claros, mas diferente, né? Vamos ver se o álcool e o ouro fica legal aqui. Dá pra usar um pouquinho do amarelo canalho. Se quiser ele mais pra amarelado, né? Aqui eu vou fazer mais escurinho. Ó. Agora eu vou usar o branco. Acho que eu vou fazer as manchinhas que ele tem aqui. Vou usar o branco aqui primeiro pra vir fazendo os buraquinhos. Um pouquinho do sépia. Fazer os furinhos aí. Fazer os furinhos aí. Ó, eu peguei bem pouquinho amarelo pêssego e tentei colocar aí, quase não apareceu. Marfim, ó. Marfim, ó. Vou fazer um contorninho. Com um pedaço pequeno aí, não dá nem pra fazer muito furinho. E aí, tira o excesso. E aí, tira o excesso. E aí, tira o excesso. Eu não ia deixar bem fazer todos os detalhes, porque vai ter o queijo em cima. Eu tô... O vidro em cima, mas eu vou deixar já terminadinho. Ó. Porque esse vidro eu não quero deixar ele, colocar muito branco nele, não. Ó, aqui eu vou terminar essa parte aqui. Eu acho que ainda tem que descer mais um pouquinho esse queijo, o tamanho dele aqui. Ficar o formato certinho. Pegar o cinza chumbo. Será que a minha mão tá ficando na frente? O branco eu já vou fazer o... Agora o prato tá mais seco, fica melhor pra fazer o brilho aí. E aí, eu vou deixar ele assim, machadinho. Vou colocar mais um pouquinho do cinza aqui, que eu não quero branco aqui, não. Eu acho que esse queijo, ele deveria descer mais um pouquinho por causa da borda aqui do prato. Tem que ficar um pouquinho pra cá da borda, senão vai dar a impressão que ele tá aí por cima, lá. Um pouquinho do sépia. Eu acho que tem mais pra lá a borda do prato. Tinha que parar e olhar pra ver se tá a posição certinha. Tirar o suporte da freire, mas eu não vou mexer com esse suporte agora, que deu trabalho pra ficar nessa posição. E aí, ó... Aqui a gente trabalha mais um pouquinho o queijo. Tirei um pouquinho lá e também... Misturei o azul caribe com o cinza chumbo. Ó, já tá toda a pintura feita, agora a gente pode trabalhar o vidro. Perdi até meu risco aqui, né? Vamos achar ele de novo. Deixa eu ver aqui como que era o risco. Pegar o risco pra nem ver direitinho. Ver o que é que tá acontecendo. As meninas ali, se elas tão... Se matando ali. Eita, as meninas que brigam, viu? Tá muito chata hoje. Tá muito chata hoje. Saiu até fora do risco. E aí, com o branco... O vidro já ficou praticamente só o fundo aí que a gente fez, né? Sim. Ó, pessoal. Com o branco a gente já vai fazendo os detalhes aí do vidro. Deixa eu tentar ali no estresse dela. Ó, esse aqui ele tá lá atrás, vem até com um pouquinho da misturinha, né? Do cinza com... Cinza chumbo com azul caribe. Pegou mais azul. Que é a borda do vidro, que ela é mais grossinha. Vou fazer aqui em cima também, ó. Vou pegar a tinta só de um lado do pincel. Nossa, quem é aí que tem criança e não vê a hora que as aulas voltam? Meu Deus, tem misericórdia. Minhas santas tão brigando ali. Acho que eu vou gravar vocês duas brigando e postar. Não é bonito? Ó, aqui a gente vai jogar uns brilhos aí, ó. Com o branco. Que eu não posso jogar muito o brilho pra não cobrir a bordinha do vidro lá. E aí, com o branco. Ó, o pincel com a sujeirinha dele, do cinza, ficou aí. Eu achei que ficou legal. Aqui não dá pra esfumar muito não, tem que ser... Jogar o brilho já, puxar ele aí. Deixar assim, riscadinho. E aí, eu vou deixar assim. Eu acho que ficaria legal um queijo até mais manchado aqui, mais amarelado. Pode ser com o... Ó, criouro. Um pouquinho do ó, criouro. Vamos deixar ele mais manchadinho. E aí, eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário. Amarelar mais um pouco aí. Ó, coisa mínima. Pessoal, não é fácil fazer a transparência. Eu posso fazer até no vidro de lá, ó, na parte que desce, que é esse lá de trás, ó. Posso puxar uns brilhos lá também. Não é simples fazer a transparência? O que é que vocês achou? Deixar aí nos comentários o que vocês acharam. Vou marcar mais um pouquinho o brilho aqui, ó. E é isso, pessoal. Agora, só falta assinar. Deixa eu mostrar ele aqui, né? Tirar o prato pra vocês verem. Vou mostrar inteiro pra vocês. Olha só, pessoal, como que ficou. Só falta assinar. Ó, esse bulho aqui eu nem retoquei mais. Dá pra colocar mais um pouquinho do branco aqui. Iluminar um pouquinho, mas eu acho que já tá legal, assim. O vidro aqui, ó. Tô vendo que ele poderia ter vindo mais um pouquinho mais pra cá. Depois eu vou arrumar ele. E aí, se quiser colocar menos brilho aqui pra ficar vendo o detalhe do bulo lá também, fica legal. Aí, pode puxar o brilho mais pra cá um pouquinho. Essas coisas a gente vê assim, mas quando para um pouquinho e olha a pintura, a gente vê onde que precisa melhorar, né? As flores. Eu trabalhei um pouquinho as bordas das flores. Ó, fiz as folhas aí. E é isso, pessoal. O que vocês acharam? Deixei nos comentários. Deixa a sugestão. Que Deus abençoe a todos por terem chegado até aqui. Um grande abraço.